O Instituto Mix mudou a vida do Roberto com um curso de cabeleireiro, que mudou a vida do Marcelo, que mudou a vida da Patrícia, que também mudou de vida com o Instituto Mix fazendo um curso de chefe profissional. No dia dos namorados, mude de vida você e seu amor aqui no Instituto Mix. Instituto Mix, seja o que você quiser ser! Instituto Mix, seja o que você quiser.